O prefeito mentiu. Lamentavelmente, para ele, as imagens, o som do vídeo apresentado a todo o país falam mais alto do que as respostas que ele ofereceu aos questionamentos. Eu creio que cabe, inclusive, à Câmara de Vereadores de Palmas, instaurar procedimentos para um processo de impeachment do prefeito. Agora, aqui na CPI, cabe continuar essa investigação do envolvimento do prefeito? Ainda tem alguma coisa para se investigar? Alguém mais para ouvir? Nós estamos protocolando requerimentos para ouvir pessoas que se associaram ao prefeito nessa negociata, a excusa com Cachoeira. O vídeo mostrou o prefeito barganhando de forma corrupta recursos públicos em troca de ajuda para a campanha. Ao lado dele estavam outras pessoas. E com ele na administração do município, estavam assessores que participaram das transações. Eu acho que a CPI cumpriu um papel importante, que foi manter na mídia esse escândalo Cachoeira. A CPI foi uma pressão permanente. Creio que, sem ela, certamente Cachoeira e os seus coadjuvantes estariam soltos, comprometendo as investigações que seguem. Em agosto, nós teremos a oportunidade de ouvir depoimentos essenciais, como o de Cavendish e de Luiz Antônio Pagô. Temos agora também o Juquinha, da Valec, que está preso. Creio que a CPI pode avançar a partir de agosto. A CPI pode avançar a partir de agosto. A CPI pode avançar a partir de agosto. A CPI pode avançar a partir de agosto.